Futebol Team 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 Vamos aí estar pegando o Botafogo agora, Botafogo do Rio de Janeiro, que a gente enfrentou Fluminense, Flamengo e agora o Botafogo, agora a gente vai jogar em casa, vamos estar vendo o time do Botafogo aí, que tem bons nomes, destaque aí para o Gatito, Cuesta, vários jogadores aí, o Matheus Nascimento, uma jovem promessa aí do Botafogo e vamos que vamos, vamos estar escalando aqui o time, vamos estar jogando de preto e branco dessa vez, eu vou manter o mesmo elenco, né, já que elenco que está ganhando não se mexe, vamos aí de soteu do Marcos Leonardo, Juan Julio e Zanucelo no meio campo, Rodrigo Fernandes e Santos de volante, Felipe Jonathan e Madison na lateral, Eduardo Bauman e Nathana Zaga e no gol João Paulo e partiu, começa o jogo para Santos e Botafogo na Vila Belmiro para 20 mil pessoas para cima nele, peixe, vamos lá, por enquanto 0x0, um jogo bem equilibrado aí na Vila Belmiro, vamos que vamos, fim de papo no primeiro tempo, eu vou estar fazendo aquelas famosas substituições, tirar o Madison, colocar o Lucas Pires, a gente tem que estar contratando um lateral direito aí para ter a substituição correta aí, né, vamos estar colocando o Camacho aqui também no lugar do Rodrigo Fernandes e partir o segundo tempo, para cima nele, Santos, por enquanto 0x0 aí na Vila Belmiro contra o Botafogo, Botafogo aí fazendo um jogo difícil aí contra o Santos na Vila, vamos que vamos, Eduardo Bauman faz 1x0 para o Peixão e fim de papo, mais uma vitória de 1x0 aí, 1x0 também é 3 pontos, né, vamos ver aí o resultado da terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Goiás por 2x0, Atlético Paranaense fica no empate com o Ceará, Internacional e América Mineiro ficam no 1x1, Cuiabá e Atlético Goianiense, Cuiabá venceu por 4x0, São Paulo vence o Havaí por 1x0, Curitiba vence o Fortaleza, Redmo Bragantino perde por Juventude, Santos vence o Botafogo por 1x0 na Vila Belmiro, Palmeiras vence o Flamengo por 2x1, Atlético Mineiro vence o Fluminense por 2x1 e vamos ver a classificação, classificação atualizada aí, Cuiabá vai liderando o Campeonato Brasileiro com 9 pontos ganham em 3 jogos, Santos em 2º, Atlético Mineiro em 3º e Corinthians em 4º, tem o Alisson do Cuiabá, tem 4 gols em 3 jogos, de seguida de Soteudo com 3 gols em 3 jogos e o Thaílson aí do Inter com 3 gols em 3 jogos, beleza? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Vamos lá, o Rianseco vai ser emprestado aí pro Fluminense, vou tá emprestando ele aí pro Fluminense, beleza, valeu Rianseco, tamo junto, volte aí com mais força, é... temos jogo de estreia aí na Libertadores, temos jogo de estreia aí na Libertadores, vamos tá dando uma olhada no calendário aqui, mudou um pouco o calendário dos jogos que ia ter, né? É... a gente vai tá pegando o Independiente Petroleiro aí pela Libertadores, fora de casa, e o próximo jogo é contra o Juventude, hein, galera? Próximo jogo é contra a Juventude aí, e vamos que vamos, vamos aí pra cima do Independiente Petroleiro aí da Bolívia, né? Que tem um time bem interessante também, nunca fiz modo carreira na Bolívia, mas parece ser bem da hora, né, mano? Que os times são bem equilibrados lá, vamos que vamos, vamos aí, tá escalando o time aí no famoso 4-4-2, o elenco é o mesmo, Soteudo e Marcos lá no ataque, Juan Julio e Zanucela no meio-campo, Rodrigo Fernandes e Sandri de volante, Felipe e Jonathan e Madsen na lateral, Balberman e Natan, e no gol, João Paulo. Eu vou tá jogando de branco, e partiu! Ao vivo, começamos mais uma transmissão, tabelando contigo, ligado na EA Sports, esperamos um grande jogo. Meu nome é Gustavo Vilani, tenho aqui ao meu lado, nos comentários, o Caio Ribeiro. É dia de estreia, é dia de pontapé inicial desses times na fase de grupos da Comebol Libertadores. Linda atmosfera no estádio pro jogo, Caio! É um jogo com favoritismo bastante claro no papel, Guga, desde que o fato de jogar fora de casa não pese. É dia de mostrar personalidade e confirmar essa classificação. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. O time vem no 5-2-3, quero te ouvir, Caio. Com esse esquema é fundamental a participação dos laterais e dos pontas, Vilani, pra dar uma congestionada no meio de campo, pra ele não ficar despovoado. E o Beixe, o Santos, tá pronto pro jogo! Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo! Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. O século passado marcou um equilíbrio forte entre os campeões mundiais das seleções, com oito títulos pra Europa, oito títulos pra América do Sul. Já neste século, Caio... Dois desses títulos nossos foram do Uruguai, lá atrás. Já tem um bom tempo que na América do Sul, só Brasil e Argentina são... Começa o jogo aí da Libertadores pra Independente Petroleiro e Santos e Marcos. Leonardo abre o placar pro Peixão, vamos que vamos, Santos. Vamos lá, por enquanto, 1x0 Santos no Independente Petroleiro. Marcos Leonardo faz o segundo e vamos que vamos, mano. E termina o primeiro tempo aí, destaque pros dois gols de Marcos e Leonardo aí. Vou tá tirando o Eduardo Bauman, vou colocar o Maicon. Beleza, o Camacho vai tá entrando no lugar do Rodrigo Fernandes. Eu vou tá tirando o Madson e colocar o Lucas Pires. E partiu o segundo tempo. Lesão, lesão, galera. Soteudo se lesiona aí. Vai tá entrando o Ângelo. Vamos tá colocando o Ângelo pra tá entrando aí no restante final do segundo tempo. E partiu. Vamos que vamos, Santos. Vamos lá, Santos vai vencendo o Independente Petroleiro na estreia da Libertadores aí por 2x0. Vamos que vamos. Felicius no selo, faz 3x0. Pra cima deles, Santos. Uma boa estreia aí no campeonato, na Copa Libertadores, na verdade. Ia falar campeonato brasileiro. Vamos ver o nosso grupo, mano. Vamos dar uma olhada nos grupos aí. Grupo A aí com Corinthians, The Strongest e Desportivo Tátira e Desporte Tolima. No grupo B, Atlético Mineiro Nacional, Olímpico e Caracas. No grupo C, Everton, Desportivo Cali, Atlético Planense e Boca Júnior. No grupo D, tem Santos, Allianz Lima, Cerro Portenho e Independente Petroleiro. No grupo E, temos Independente Penherol, Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. No grupo F, Esporte em Cristal, Flamengo, Libertar e San Lorenzo. No grupo G, temos Red Bull Bragantino, Universidade do Chile, Estudiantes e LDU. No grupo H, tem River Plate, Velisaz, Fortaleza e Rosário Central aí, galera. Esses são os grupos da Libertadores aí. E destaque partilharia é pro Silvio Romero aí com 5 gols e 5 jogos aí, mano. E Diego Erazo, do Milionário aí, com 4 gols e 4 jogos. Beleza? E vambora, mano. Bora que bora que a gente tem jogo aí contra o Juventude. Temos jogos contra o Juventude. Antes disso aí, o Sampaio Corrêa quer o balieiro por empréstimo aí. Eu vou estar aceitando. Valeu, balieiro. Vai lá. E nota triste, né, galera? Soteudo se lesiona aí. Vai ficar duas semanas de fora aí do Campeonato Brasileiro e da Libertadores aí. E vamos lá. Vamos estar jogando contra o Juventude. Último jogo aí do vídeo, já que a gente teve um jogo pela Libertadores. Beleza, galera? Vamos estar enfrentando o Juventude aí. Vamos dar uma olhada no time do Juventude, que é um elenco interessante aí. Humberto Louser é o técnico. Destaque aí pro Pita e pro Guilherme Paredes aí, mano. Destaque aí os goleadores do time aí do Juventude. E vamos que vamos. Vamos estar escalando aqui o elenco. Sem Soteudo, a gente vai de Ângelo, né? A gente vai de Ângelo aí. O Zanucelo vai ficar pra bater os escanteios. Já que o Soteudo se lesionou. O time que vai a campo é Ângelo, Marcos Donado, Juan Julio e Vinícius Zanucelo. Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Felipe e Jonathan e Madison na laterais. Boba e Nathan na zaga. E João Paulo no gol. Beleza? A gente vai estar jogando de branco e pra cima deles. Começa o jogo aí. E já tem expulsão de Sandri, hein, galera? Sandri é expulso. Eu vou estar sacrificando o Juan Julio e colocando o Camacho. O Zanucelo passa a ficar jogando centralizado. O Ângelo joga um pouco mais recuado. E partiu o segundo tempo. Começa... Começa não, né? Já tinha começado, na verdade, né? Já teve a expulsão aos oito minutos aí do Sandri. E Yuri abre o placar pro Juventude aí. 1x0 aí. Gol de Yuri. Vamos estar fazendo aqui uma substituição. Eu vou estar tirando o Felipe e Jonathan colocar o Lucas Pires. O Nathan também vai estar saindo. Vai entrar o Maicon. Beleza. Essas são só as alterações. E partiu o segundo tempo. Vamos lá. Juventude vai vencendo aí. O Santos tá com um a menos aí. Vamos lá, Santos. Vamos buscar o empate aí, pelo menos, mano? Vamos lá. Pênalti pro Juventude. Aí não, hein? Partiu o Pita pra bola. Bateu com força. Estufa rede. É 2x0, Juventude aí. Marcos, Leonardo diminui. Mas é fim de papo. Então vamos mais um gol do Pita, galera. Destaque aí pro gol de Yuri. Pita de pênalti. Marcos, Leonardo diminuiu pro Santos. E Pita de novo faz 3x1 aí. Santos perde fora de casa. Aí vamos ver os resultados aí da quarta rodada, né? O Goiás perdeu pro Fluminense. O Flamengo vence o Atlético Mineiro. O Botafogo vence o Palmeiras. O Santos perde fora de casa pro Juventude. Fortaleza empata com o Bragantino. O Havaí vence o Curitiba. O Atlético Mineiro vence o São Paulo aí. Em casa, o América Mineiro perde aí pro Cuiabá fora de casa. O Ceará empata com o Internacional. O Corinthians perde de 4x0 pro Atlético Paranaense aí. Em casa, hein, galera? Em casa. Vamos ver como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro aí. Vamos lá. O Cuiabá lidera aí. Surpreendentemente, Cuiabá aí com 14 pontos em 4 jogos. Juventude vem em 2º, o Atlético Goianiense em 3º. E Santos vem em 4º ali com 9 pontos. Santos já conhece sua primeira derrota aí. Perdeu pro Juventude. Beleza, beleza, beleza. O artilheiro são o Alisson do Cuiabá. O David Terence com 4 gols. E o Pita com 4 gols. E em 4º vem o Soteldo, né? Mas o Tanto se lesionou. Beleza. Vamos tá avançando aqui. Oferta de jogadores aí pra tá vendendo. Beleza. Vamos que vamos. Eu vou tá salvando. Galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, já deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. Passem no nosso canal, parceiro. Link na descrição. Próximo vídeo aí teremos jogos pela Libertadores. Campeonato Brasileiro. E provavelmente vai começar a Copa do Brasil também. Beleza, galera? Os próximos jogos aí temos jogos contra o Serro Portenho, Fortaleza, contra o Allianz Lima, contra o Havaí e contra o Atlético Goianiense. E esses são os jogos do próximo episódio aí. Beleza? Tamo junto. Conto com o like de vocês. E ative o sininho agora. E se inscrevam no canal aí. Tamo junto. Muito obrigado. E vai pra cima, delícia, todos. Falou e fui!